Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre o Limpe e Hidrate, uma solução incrível indicada para a limpeza rotineira dos ouvidos de cães e gatos. Manter a saúde auricular dos nossos peludos é fundamental para garantir seu conforto e bem-estar. E o Limpe e Hidrate pode ser uma excelente opção para isso. Vamos conhecer mais sobre esse produto e como ele pode ajudar nossos queridos pets. Limpe e Hidrate é uma solução indicada para a limpeza rotineira dos ouvidos de cães e gatos. Os componentes de Limpe e Hidrate promovem a remoção do excesso de cerúmen e oleosidade que se acumulam no ouvido externo sem causar irritações, enquanto suaviza e hidrata a pele. Por sua composição natural, Limpe e Hidrate é especialmente recomendado para animais sensíveis. Sua fórmula não contém corantes ou essências e possui óleo essencial de lavanda. Forma de aplicação Aplicar Limpe e Hidrate é em quantidade suficiente para umedecer o conduto auditivo do animal. Massagear a base da orelha para auxiliar a remoção do cerúmen. Utilizar algodão seco para retirar as sujidades e secar o conduto auditivo. Repetir o procedimento conforme necessário até que o ouvido esteja limpo e seco. Limpe e Hidrate também pode ser aplicado em algodão umedecido com o produto. Apresentações O produto se apresenta em embalagem com 100ml. O Limpe e Hidrate é uma solução prática e eficiente para a limpeza rotineira dos ouvidos de cães e gatos. Ajudando a manter a saúde auricular dos nossos peludos em dia. Bom, espero que este vídeo tenha sido útil para você entender melhor como este produto funciona e como ele pode beneficiar seus queridos pets. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar com outros donos de pets e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre cuidados com os nossos amigos de quatro patas. Eu agradeço muito a sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!